Conversar sobre educação financeira com crianças e adolescentes tem se tornado uma tarefa comum entre as famílias brasileiras. Segundo pesquisa realizada pelo Serasa, oito em cada dez entrevistados orientam os filhos sobre os gastos e o que na visão de especialistas é um ponto positivo para o futuro financeiro desses jovens. Vamos ver. A vida financeira equilibrada é um resultado de um esforço diário na fase adulta de Josiane. Na minha casa nunca teve educação financeira. O modelo do lado da minha família é bem o modelo da família brasileira de um modo geral. Meu pai sempre foi o provedor financeiro de tudo e minha mãe era dona de casa. Então meio que a gente nem tinha contato com dinheiro enquanto criança, a gente nem escutava muito como era isso. Josiane é confeiteira. Ela produz para vender e dá cursos de confeitaria. O sacrifício como empreendedora foi a educação financeira forçada que ela teve. O cuidado com o dinheiro que vende muito trabalho reflete na educação dos filhos. Eu já trabalhei na CLT, né? Tive dez anos já de carteira assinada. Então o dinheiro eu sabia exatamente quando vinha, quanto vinha, como é que eu podia fazer. E aí vamos dizer assim que foi uma educação financeira bem, vamos dizer assim, sofredora, como diz a história, né? Mas o pior momento eu acho que foi o contrário. Foi quando eu saí, comecei a empreender, fui para o meu próprio negócio e aí eu tive que administrar realmente todo esse dinheiro que entrava, como é que ele saía, o que virava caixa, o que virava lucro, o que era meu, o que eu tinha que reverter. E foi isso depois do empreendedorismo que eu consegui realmente enxergar o dinheiro de uma outra forma. Natan também é empreendedor. O garoto já aprendeu que nem tudo é lucro. Eu vejo que nem tudo que entra, realmente entrou. Porque vamos supor que você tem uma produção, você gasta R$ 50,00 para fazer a produção, beleza? A produção não é sua. Aí você vendeu R$ 150,00. R$ 150,00 da produção, R$ 100,00 sobrou. Beleza. Aí mais R$ 50,00 do aluguel. Sobrou para você R$ 50,00. Eu não tinha essa visão. Para mim, se entrasse R$ 150,00, para mim, eu já tinha R$ 150,00. Conversar sobre a situação financeira com os filhos nunca foi algo comum entre as famílias brasileiras durante muito tempo. Mas Ana Paula diz que este comportamento está mudando. O Serasa fez uma pesquisa. De cada 10 pais entrevistados, 8 afirmaram que orientam os filhos sobre os gastos. Não adianta um pai, uma mãe dizer, não quero que você estrague o alimento, não quero que você compre tal coisa cara. E ele não dá o exemplo. Então, a organização, recebemos o dinheiro naquele mês, quais são as contas fixas que a gente tem para pagar, mostrar para o filho. Algumas dificuldades vão surgir nessa educação. Muitos pais dão presentes aos filhos na tentativa de compensar a ausência causada pelo trabalho. Para Ana Paula, a família está no mesmo barco. As crianças precisam entender e enfrentar os mesmos desafios. A criança não pode ser uma visita em casa, que está passeando. Ela faz parte de todo aquele processo. Então, uma coisa que eu falo para os pais é que tire essa culpa. Você não é culpado por estar trabalhando, por estar ausente da sua casa. Mostra para o teu filho que ali é um processo de amor, de cuidado. É o Natan que empaga o esporte que faz, que compra as roupas que veste e começou a programar a primeira viagem internacional. É isso o que acontece quando os pais envolvem os filhos na realidade da família. E as crianças entendem que o dinheiro precisa ser valorizado. Daqui a dois anos eu quero viajar para longe. E vocês vão ver, vai ser bem longe mesmo, Estados Unidos. O que você está deixando de fazer para guardar esse dinheiro? Deixando de sair semanalmente. Estou autonomizando em geral, entendeu?